Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conferir a nova personagem Anitta dentro do Free Fire. A gente vai ver a nova personagem Anitta, a gente vai ver as roupas dela também aqui dentro do jogo. Mas é claro, ó, já vai deixando aí seu like se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos pro vídeo. Lembrando a vocês, ó, já fiz um vídeo hoje, hein, mostrando, digamos que as minhas primeiras impressões aqui da atualização do Free Fire. Tem algumas coisas legais aí que eu conferi, caso você queira ver os vídeos anteriores também. Tem várias novidades da nova atualização pra você já ficar atualizado também das novidades. Mas ainda não vai ser o personagem Romero que eu vou mostrar pra vocês, mas já testei a habilidade, tudo certinho pra vocês verem. É a nova personagem Anitta que já está aqui. Então, bora lá ver a nova personagem. Então, é real mesmo, galera. A nova personagem Anitta, olha a dança dela aí, galera. Então, olhando assim, o que vocês acharam da nova personagem, hein? Comenta o que vocês acharam. Olha, olhando assim, galera, parece que a personagem... Enfim, não tá muito com a cara da Anitta. Tá, tipo, faz lembrar, mas, tipo, tá diferente. Não sei explicar pra vocês o rosto, assim, o personagem em si ficou diferente. Eu acho que ainda o da Anitta que falta detalhes que a Garena, enfim, não colocou. Mas, é só uma observação. Talvez a Garena não vai mexer nisso. Mas olha aqui a roupa da personagem. Pacote da patroa. Deixa eu ver se tem alguma informação sobre a personagem. Ah, tá no outro pacote. Mas vamos ver a roupa primeiro, então. Então, tá aqui, ó. A jaqueta. Mina da R.I.O. Ah, Rio, né? Eu acho que eu quis dizer do Rio, né? Vai malanda, gringo canta. Todo mundo canta. Eu acho que é uma das frases que ela fala em alguma das músicas dela, hein? Temos aqui também a calça que tá escrito aqui. Rush. Acho que é isso, é Rush aqui escrito. A calça da personagem. Tem até umas tatuagens aqui. Anitta aqui também escrito. A bota. E também o óculos. Nossa, aqui, ó. Nossa, peraí, tá meio bugado aqui. O óculos da personagem Anitta. Tem uma outra roupa dela também, galera. Eu já vou mostrar ela pra vocês, mas a gente vai tentar ver a habilidade dela. Aqui o pacote de luxo da personagem que vem a roupa e o personagem junto. Aqui. A patroa é dona e proprietária de uma loja de experiências musicais. Que funciona como um lugar seguro para a comunidade local. Ela envolve as pessoas com a sua música. Parece que é só isso que tem da habilidade dela. Porque eu acho que a Garena escondeu, galera. Por que a Garena escondeu? Porque quando você clica no personagem, já aparece a habilidade dele. Aqui só tem informações. Você vê aqui do novo personagem, já aparece. Você clica aqui e já aparece a habilidade dele. Olho de Argus. Aí fala a habilidade. Mostra o ícone da habilidade. Mostra tudo certinho da habilidade do personagem. Mas da Anitta não apareceu. Tá vendo? Não aparece. E vamos olhar outra roupa dela, então. Pelo menos, galera. É o conjunto A Poderosa. Vamos ver como que tá esse conjunto. Tem até a marcazinha aqui, Anitta. Vamos ver. Pintura facial. É, só tem uma pintura facial de estrelinha aqui no rosto. Prepara a descrição. Temos o cabelo aqui do conjunto também, galera. Esse daqui é o conjunto à parte. Eu acho que qualquer personagem dá pra usar. Mas outra roupa só. Personagem Anitta mesmo que pode usar. Aí tem o sapato. Tem a parte da calça. Que do nada colocou uma joelheira, né? Que fala. No joelho aqui. E aí tem também a parte de cima. Que tem as asas, galera. Olha que legal as asinhas. Achei bem legal essas asas. E aqui tá o conjunto inteiro. Ficou legal aí os conjuntos da personagem. Eu acho que o rosto, assim, da personagem, ó. Vocês acham que parece bastante? Mas não é só isso que tá na parceria. Tem mais algumas outras coisas. Itens temáticos. Vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Tem um emote aqui. Esse emote aqui, ó. Ele tá todo bugado. Não sei. Talvez seja temático Anitta. Ou não. Mas aparentemente seria, né? Mas tá... Ó, não dá nem pra ver ele. E também tá tudo bugado aqui. As coisas escrito. Mas tem outros itens temáticos também. Tem caixa de loot. Mochila. Essas coisas assim que tem nos eventos temáticos. Provavelmente a gente vai ter um evento temático Anitta também. Mas esse é o vídeo de hoje. Foi mostrando mesmo essa novidade. Porque tava escondido esse tempo todo nos arquivos do Junk. Então era bom mostrar agora pra vocês. E lembrando aí. Deixa seu like se você for novo. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino nos próximos vídeos. Tem bastante novidade. Bastante vazamento da nova atualização dos próximos eventos. Então não perde. E agora sim. Tchau galera. Até o próximo vídeo.